Alô? 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 O que você tá falando assim? Alô? Eu tô pela sua live Que? Eu tô aqui Eu tô pela sua live Eu preciso que você fale um pouquinho mais alto Eu tô pela sua live Você tá vendo minha live? Sim Você tá assistindo minha live Por que você tá falando baixo, Caleb? Oi? Meu Deus do céu Eu preciso ouvir, Caleb, sua voz Eu também não sei Você também não sabe? Então fala normal, Caleb Aham Começa aí Começa aí Começa aí Começa aí Começa Eita, Caleb Eita, Caleb Só tosse aí, Caleb Ih, vou jogar de Alice, hein Vou jogar de Turn Tem quantos anos, Caleb? 42 42 42? Nossa, velho, hein? Caralho 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 Agora eu vou ter que ir de Tank, velho Ou se torna aí Não, vou ter que ir de Alice Não, vou ter que ir de Alice Chupa Além de Angle? Violento, hein? Eu sou foda Caralho Caralho Do nada Caralho 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 Meu Deus do céu Caleb tá tossindo sangue Tá muito tempo jogando, Caleb? Você joga muito tempo? Há muito tempo Desde 2019 Desde 2019 Perdi minha conta Perdeu sua conta, velho? Como assim? Perdi minha conta E o que você fez pra tentar recuperar a conta, Caleb? Deu ruim Deu ruim Perdeu e ficou por isso mesmo É Vamos embora Desgraça, caralho Caraca, velho O jogo tá travando O pior Matei Sobão Caraca, que dano é esse, velho? Quer ajuda aí? O que me dera Sinto que eu vou ter que jogar essa daqui e vou ter que reiniciar o aplicativo pra dar uma olhadinha Que tá N.A. jogar Iniciar pra ver Oh, mano Oh, mano Esse Mano, essa menina não tem nada pra fazer, não, velho? Aixá? Deixa eu roubar Deixa eu roubar não Roubaram eu Deixa eu roubar não, velho Deixa eu roubar não, velho Essa torcida tá me quebrando, velho Não, velho Não, Theo Não, Theo Calma, Theo Calma, Theo Isso Quer ajuda aí embaixo? Por enquanto aqui Não, por enquanto ainda não, velho Tem que dar uma olhada no dragão ali pra ver se eu não tô fazendo Então não Você tá sem sangue, velho Como é que você quer ajudar? Verdade Toma ajuda aí pra você voltar O Valhain tá roubando o Django Quem? Valhain Aí, Ignis Calma aí, Ignis Ai, meu Deus Chegou a mulher aí atrás Ajuda, ajuda, ajuda Ajudar, ajudar, ajudar Meu Deus Ai, eu tentei soltar 15 vezes Minha ult não consegui Ele pegou Ele pegou todo mundo e jogou fora Mentira, eu vou ter que ficar aqui até vocês Não, velho Obrigada, chegaram Recuperação Calma aí, já chegaram Calma aí, cadê a Somebody Calma aí, igreja Calma aí, cadê aочь Calma aí, oh Calma aí, joga Calma aí, cadê a Anach Calma aí, opa Calma aí, cadê a Anach Calma aí, beleza Calma aí, cadê a Anach Ai meu deus, chegou a enxar Você tem 13 Kaleb Tem 14 Kaleb Nossa, boa Théo Caraca, não fui não Vai time, vai time, vai enxar, vai enxar Meu deus Meu senhor Me ajuda Por favor É na escola, no trabalho e faculdade Essa fera Onde está o café? Ai Não estamos bem não Essa gripe é a de que, velho? Está pegando chuva, Kaleb? Catapora 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 pegando assim, tossida É catapora nova, velho Todo mundo conhece Não tem nada Ai jogo, para de travar Meu jogo, meu jogo clavou O jogo também Ai ai Vai, vai nela, vai nela Meu deus Oxe, o outro foi embora Acertei Bora time, bora time Que Não tem nada Onde está Agora Eu vou Ficar Tô 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 O cara rirga cavalo. Cavalo. Boa. Cavalo. Dança, gatinho. Dança. Bora, Cagron. Bora que dá tempo de salvar a Toei. Bora que dá tempo de salvar a Toei. Vai, 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 vai. Ai, foi. Meu Deus. Vou voar ruim aqui. Xiii. Ai, tentei roubar. Lá em cima ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, pegou. Mataram. Bora fazer mid. Bora, time, bora, time, bora, time, pera, mid. Ai, se eu pego essa Isharia, eu machuca, hein? Brawl. Olha o controle. Controle de danos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho, mano. O Alphi tá bugado mesmo, hein? Tá. Bugadão. Eu tô tanto de dano, o cara tá com a mesma vida. Ah, eu queria tanto uma ajuda no bote. Ó, chegou a ajuda aí, bá. Pega o barro aí, pega o barro aí. Xiii. Tô morrendo, cara. Kaleb, não. Caralho, Kaleb. Tamo chegando, Kaleb, tamo chegando. Vai quebrar a torre. Calma, a torre vai quebrar não, Kaleb. Ajuda, ajuda. Tem um item ali. Levaram, Kaleb. Levaram, Kaleb. Meu Deus, Kaleb. Opa, tudo bom? Você tá de quê? Tô de Alice. Você tá de quê? Alice. Alice. Alice feiosa. Alice. Ô, mano, esses caras tão... Pegando minha... Selva. Pegando sua selva, Kaleb. Deixa não, Kaleb. Eu acho que eu vou enfiar... É... Vai enfiar o que, Kaleb? Ah, tá. Susto, Kaleb. Ah, não, velho. O cara só ri. Eu, hein. Calma, Kaleb. Calma. RENON. Pode RENON, velho. Desculpa aí, Kaleb. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, Kaleb. Sim. Essa tossida tá me quebrando, velho. Prendeu os da e morri. Tô, Iro. Tá vindo? O internet merda. Cadê? Kaleb, tô levando a outra torre, Kaleb. Kaleb, seu cone tá levando... Eu vou morrer... Eu vou morrer... Vai, Kaleb. Agora é a hora, Kaleb. Agora é a hora de mostrar. Vai, Kaleb. Eu confio em tu, velho. Confio, Kaleb. Confiou mesmo. Confiou mesmo. Vai correr não. Vai correr não, vai correr não, Alain. Vai correr... Meu Deus. O cara é forte. O cara é forte. O cara é muito forte. Morreu. Morreu. Caralho, tá... Mano, ele tá recuperando muita vida. Caraca. Triste. Doeu agora. Minha vista me machucou. Vou comprar alguma coisa aqui pra recuperar a vida. Isso aí. Vou comprar a foice. Comprar a foice, Kaleb. Comprar aí, velho. Não, vou comprar o arco. Ô, meu, Téu. Téu, outro lado, Téu. Téu, outro lado, Téu. Ai, Téu, não. Téu. Oi, Téu. Oi, Téu. Você consegue levar ele? Oi, Téu. Vou comprar ele. Vou comprar ele. Vou quebrar. Vou quebrar essa operadora. Operadora de bosta. Tem que fornecer internet boa. Vou morrer. Caraca, eles só foram, velho. Agora. Caraca, velho. Só levaram. Eu vou, caraca. Ai, Ju, para de travar na moral. Atrás aí, Kaleb. Não, Kaleb, não! Ele morre do cinto. Tomando. Fala, Kaleb. Desvantagem de viver? Desvantagem de viver? Eu tô dando o meu máximo aqui como Alice, velho. Morri. Isso é o máximo que você pega. Isso é o máximo que você tá morrer. Morreu. Tô brincando. Tô brincando. Beleza, velho. Caralho, mano. Perdemos, perdemos nesse negócio. Perdemos não, Kaleb. Eu confio em você, velho. Que atitude é essa? Caraca, primeiro o cara que fala que confia em mim. Ué? Se eu não confiar, quem confia, Kaleb? Meus amigos... Ele tá recuperando muita vida, Kaleb, corre daí! O cara esconde... O cara esconde na moita. Vai, Theo. Vai, Theo. Ih. Ó. Até o Anus. É, até o Anus. Até o Anus. Oh, oh. Eu vou tentar destruir aquela torre lá em cima. Vai solo, então, tu. Beleza, beleza. Eu sou doido. Deixa correr não, deixa correr não. Isso. Tá aqui o vórunho, aqui atrás. Ajuda aí. Não, tá tudo sob controle. Vamos no demônio, no demônio. Beleza. Demônio, demônio, bora. Ai, meu Deus. Ai, ali, ó. Não, o jogo pode travar. Cara, ele tá com recuperação. Boa, Theo. Boa, Theo. Vai, Theo. Confio em você, Theo. Você consegue? Então, você tem que fazer uma recuperação de vida aí, velho. Vencemos, 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 vencemos. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Aê, vencemos. Meu Deus. Ai, Theo, isso. Vai, vai, vai. Boa! Jogou muito. Vai, Theo, vai, theo. Eu tô jogando demais, velho. Aê, pão. Eu sou um bosta, meu irmão. Tão jogando muito. Vem ter ido de torne. Vel, mel, vel, Theo. Mel, Theo. Matei, matei. Matou não. Eu vou quebrar, eu vou quebrar essa... Vem com o chato. Cadê eles? Uh, yeah. Olha lá, olha lá. Meu Deus, meu senhor. Olha. Ah, levou. Tá aqui, ó. Levou sim. Tá aqui, mas não. Acabou. Nossa, meteu o pé. Desgraçado. Rapaz, viste, ele gosta aí, Ra. Do nada. Rapaz. Detetive, Alice. Rapaz. Que isso, meu filho, calma. Olha já, olha já. Ah, pena que... Ui, ui, ui. Olha aí. Olha só a torcida, tá me quebrando, velho. Mano, não dá pra jogar com você não, velho. É tu, velho. Olha o cara fazendo risada de vilão. Meu Deus, além. Ai, tamo bem. Meu Deus. Meu Deus. Vai, time, vai, time, vai, time. Ô, internet, lixo. Ai, levou. O quê? Meu Deus. Vou arrancar o galadá. Ah, meu avô. Gente, quebra. Bora, time, bora. É um bagão. Vai, Kaleb, vai, Kaleb. Consegue. Vai correr não, vai correr não. Conseguimos ainda. Bora, bora. Meu Deus, tá logo tudo. Bora pro fim, bora pro fim. Vou ter que tomar chato. Toma bolo, Kaleb. Bora, time. Acabou, vai acabar agora. O quê? Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, meu Deus. Acabou, Kaleb. Receba. Acabei os estudos agora. Vou assistir um pouco da live. Como vocês estão. Tem quem tá jogando aí. Então, gente. Pra quem não conhece, esse é o Kaleb. Ele tava assistindo a live e decidiu jogar comigo. Kaleb tem 13 anos, né, Kaleb? 14. 14. Essa torcida, velho. Meu Deus. Cara, é a torcida de velho, meu. Kaleb. Eu fui o pior. Se foi o pior, nem vi que eu não tô. Conseguiu terminar os estudos, Zornata? Tá tudo bem com vocês? O que é isso? Kaleb? 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 Seu áudio tá travando, Kaleb. Oi, maninho. Seu áudio tá travando demais. Quê? Meu Deus. Tá me ouvindo, Kaleb? Tô. Kaleb, deixa eu só reiniciar o aplicativo aqui rapidinho, Kaleb. Beleza, beleza, já te chamo. Vou não, velho. Já te chamo já. Você tá acompanhando a live enquanto você tá jogando? Ah, eu tô... Eu vou sair aqui e acompanhar a live. Beleza, mas eu já te chamo já. Só pra reiniciar o aplicativo mesmo. Beleza. Beleza. Kaleb, é muito bom, velho. Meu Deus. Melhor ser que eu encontrei essa noite. Não consigo imitar aquela voz dele, ou a tossida dele, não. Muito engraçada. Não consigo, velho. Muito bom. O que eu ia fazer mesmo? Tá, eu ia reiniciar o aplicativo. Deixa eu ver se consigo mexer ele nele aqui. Configuração dele é 7, meu Deus. Aqui já foi. Memória RAM. Vamos colocar... Tem como colocar personalizado, não? Tem como customizar também. Tem muito, não. Manual. O que é isso? Vou fazer muita coisa, não. Não vou deixar assim mesmo. Vou dar um restart aqui. Kaleb, velho. Olha só quem tá on. Boa noite. E aí, meu? Tudo bom? Quem tá on, meu? Que eu não sei quem é, cara. Fala pra mim, meu. Quem é que tá on? Eu não tô... Não sei quem é. Não sei, velho. Não sei quem você tá falando. Sei. Sou pedido nada não, meu. Vai. Mas boa noite, meu. Oi, moça. Padilhos. E ainda é, ó. O quê? Tacinha, é você? Quem tá aí? Meu Deus. Sei o que você tá falando mesmo. Continua lendo o filme do fino? Mandei o convite pro Kaleb. Cadê o Kaleb? Ah, tá. Olha lá. Padilhos. Tá on? Eu tô com sono? Eu tô com muito sono aqui. Essa torcida. Mano. E eu ouvi, né? Se é. Você tentou imitar a minha torcida? Não dá, velho. Não dá. Essa torcida aí é só sua, velho. Essa torcida de cachorro. Caraca. Não tem como. Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o Kaleb. Kaleb, você me segue? Sim. Mentira, Kaleb. Por que você não manda mensagem no chat, Kaleb? Essa é uma coisa que ninguém pode saber. Essa é uma coisa que ninguém pode saber? Gente, todo mundo dá banho no Kaleb. Tô brincando, gente. Vou jogar de Valhain. Kaleb futucida. Que isso, Kaleb? Que isso? Que isso? Meu Deus, ele vai tomar suporte, gente. Kaleb tá maluco, hein? Eu sou doido. Você é doido, Kaleb. Abriu o live faz tempo? Faz. Faz o quê? Faz 2 horas e 46 minutos e 35 segundos e atualizando. Bora, bora. Bora, Kaleb. Bora, bora. 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 Pode falar, Kaleb. Pode falar. Porque eu não consigo mandar mensagem no chat. Por que que você não pode mandar mensagem no chat, Kaleb? Eu não tenho a Twitch. Você não tem a Twitch? Então você me segue. Não tem a Twitch. Como é que você... Eu não consigo te seguir. Ah, temos aí um erro. Não me notificou essa bagaça? Que crime, gente. Com certeza, Mel. Você não é inscrito no canal. O que que foi isso? Não sei. Não sabe, né? Então você não tem conta na Twitch, Kaleb. Por causa que eu... Não. O meu... Eu não tenho o celular. Ah, você não tem telefone? Você tá jogando por onde? Eu tenho a... Tablet. Você tem tablet, Kaleb? E no tablet não tem a Twitch? Não. No tablet não tem a Twitch. Aí você tá assistindo a... Você tá assistindo... Você tá assistindo a transmissão aonde? No Google. No Google? Tá assistindo a televisão ou na Twitch? Pelo Google. Pelo Google? Mas é na televisão? Não. No... No tablet. No tablet, né? Então você tá jogando pelo tablet e assistindo a live pelo tablet? No tablet. Entendeu, Kaleb? Já, rapaziada. Caralho, que susto. Boa noite, mano. Uma voz do... Pelo menino tossiu bem na hora, velho. Desculpa, repete aí. Mas vocês vão fazer a parte... É... A ranqueada também? Cara, por enquanto eu tô jogando só, sim. Mas aí a gente joga a ranqueada. Ele tem o tablet na NASA, né? O AOV não roda direito no céu. Nem no céu ele tá rodando no... Caralho. Caralho, eu vou muito editar esse vídeo, velho. Kaleb, você vai virar vídeo do... Cê vai virar vídeo, hein, Kaleb. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Caralho, tem uma inxáia aí, Kaleb. Caralho, parou. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pou. 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 Vai ser a estrela da live? De Torme e suporte? Vai, velho. O Kaleb tá full... Full suporte. Caralho. Ai, caralho. Tô passando mal. Essa tossida dele me quebra, velho. Caralho. Opa, voltei? Tudo bom? Eu tô lembrando o dia. O dia. Que dia, Kaleb? Que eu fui melhor que cê. Que o dia que cê foi melhor que eu? Que dia foi isso? Eu tô passando. É, Deus. Internet bagulho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toma. Ixi. Exi. 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 Ixi. Exi. Tchau, Inxá! Tchau, Inxá! Meu Deus! Jogando full Kaleb tossindo full do cao É a cloupa do cao, muito, muito cao É a cloupa do cao Ai, cara Caraca, velho, pra que vocês fazem isso, mano? Toma, toma, toma Gente, vai ter vídeo no canal Eu vou fazer uma edit do Kaleb, velho Pau 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 Ai não, o jogo travou! Ai, Kaleb. Meu Deus. Meu Deus. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui, uma aqui o que? Bora, Raiz. Eu e tu agora aqui pra levar essa torre. Toma. 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 Bora, bora. Pou, 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 pou. Tu. Essa segunda voz, Carl, é quem, mano? Cê é quem, cê é quem? Qual personagem tu é, velho? O Ignis? O Ignis? Igor, tá escrito aí. Igor o quê? Ah, tá. Você é o top. Tá de Arthur. Se eu não tivesse a leitura para o nível 100 de qualidade, a gente tava na live errada. Tem que ler. Se não for para ler errado, eu nem jogo. Vambora time, vambora. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda. Olha o mid. Tô indo. Tá indo. Ajudar, amigos. Perdemos. Perdemos o quê? Tô. Calebre, cê tá onde, Calebre? No mid. No mid. Tô vendo que cê tá no... Isso aqui, ó. Isso aqui. Internet. Calebre... Calebre, full Disney, velho. Calebre, full efeitos sonoros... Calebre sonoplatista. Rapaz. Toma! 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 Leva a torre! Leva a torre! Leva a torre! Kaleb, você tá batendo, Kaleb? Aí, Kaleb! Aí, Kaleb! Aí, Kaleb! Aí, Kaleb! Aí, Kaleb! Aí, Pé Coelho, Kaleb! Aí, meu Deus! Kaleb, você quase... Nossa, jogou muito, Kaleb! Eu sei, sou muito bom! Caralho, eu tô quebrando! Ah! 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 Vai, Kaleb! Vai, atira ele, Kaleb! Toma! Toma! Tá chegando, tá chegando! Toma! Toma! Eu vou morrer! Vai, vai, vai! Pela coelho! Pela coelho! Nice! Caralho! Meu Deus! Chegou dois! Chegou dois! Chegou dois! Bom! 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 Ah! Bom! Papakill! Papakill! Vai, Kaleb! Eu acredito, velho! Meu Deus, Kaleb! Corre, moleque! Nossa, Kaleb! Corre! Corre, cabelo! Ele tá vindo atrás! Utou, Kaleb! Meu Deus, Kaleb! Não! Joga pro lado, velho! Atira! Usa a arma! Isso, Kaleb! Corre! Nossa, jogou muito agora! Vai lá, Hugo! Vai lá, Hugo! Vai lá, Hugo! Vai contigo agora, Hugo! Calda Alves sempre rendendo pérolas! Que cara bom! Kaleb tá jogando full! Aqui! Aqui! Dragão, dragão, dragão! Dragão! Dragão? Dragão? Vai, Kaleb! Começa você nunca dragão aí, velho! Dragão, dragão! Começa! Ih, cara! Eu iniciei sem querer! Toma! 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 Vai, Kaleb! Bate no dragão, Kaleb! Boa, Kaleb! Boa, Kaleb! Caraca, velho! Papaquinho de ladrão! Papaquinho! Hugo! Que Hugo! É Igor! Caraca! Me perdi! Desculpa, Igor! É Igor! Não é o Hugo! É o Hugo ou é o Igor? O peão, peão, peão! Vai, vai, vai! Pega, 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 pega! Peão, 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 peão! É Igor! Caraca, é o Hugo! Nada a ver, velho! desculpa Igor nunca vamos entregar nunca vamos entender a play do Kaleb God meu deus olha o double kill no pai double kill Kaleb de fundo